Música Ô Renan, tamo com um probleminha aqui, mano Vou te falar a verdade, homem Parece que passou um furacão na sua fazenda, Stel Tá tudo arrumadinho aqui, olha o que o faninho faz, homem Ele aqui Rapaz, eu vou te falar uma coisa pra você, mano Mas não vou te falar nada, meu toque já tá pegando aqui Tá dando vontade de meter um chile aqui pra cima Que história é essa aí, Fabinho? Beleza, fui ignorado, mas enfim Mano, nós tamo lascado porque além de toda essa colheita Brutou tomate, bruto ovo, brutou a face Esse cara tá cheio de coisa pra vender de novo aqui, Stel Ele só tem duas carretinhas, mano Uai, bora vender, mas Fabinho, ó Dá um desconto, o homem aqui tá em Nair, né, tá ligado? Então eu nem sei o que tanto falando O importante é o que importa O importante é o que importa, mas Renan, nós vamos ter que dar um jeito, velho Como assim o Fabinho foi ignorado? Eu não entendi isso aí agora Tudo bem, mas ó Vou falar pra você, Renan Como que nós vamos vender agora tudo isso? Alguém vai ter que buscar uma carretinha, mano Não vai dar, chega Não vai gastar dinheiro, não que eu não permito Brincadeira, rapaziada, tem um esquema aqui pra não poder vender, pô Ó, fala o seguinte Tem duas carretinhas aqui Sim Duas a gente já tem, falta uma Aqui, ó Ah, beleza, você vai fazer a famosa gambiarra Ah, tem que ser, tipo, dar jeito nas coisas que a gente tem, pô Mas uma pergunta, essa daqui dá pra diminuir ela, tipo É, vamos tacar em cima desse jeito mesmo Vamos ver se vai financiar, bora lá buscar o trator Vamos ver Caraca, mano, quero ver o que vai virar isso aí, rapaziada Só quero ver, mano Isso aqui vai dar ruim, né? Vamos lá buscar então Vamos aqui na nossa sede Oi, vocês viram o que que a Que a nossa trigger aí A cevada já tá boa, já, mano? Tá bom, eu tô vendo que vocês estão produzindo até tijolo agora, né, Renan? Na fazenda Beleza Tem tijolo ali perto do trator do Fabinho Pra quem não sabe, rapaziada, olha isso aqui Aí pegou um pallet de, de, de... O que que é isso aqui mesmo? Pão Pão Pão, vamos ver como é que era, olha isso, cara Rapaz, eu vou ter que falar a verdade Esse pão parece aquelas pedras enferrujadas que você acha no meio das roças É igualzinho, mano Tá louco, galera Isso é um pão ou uma pedra? Eu não sei não, hein Galera, falando em cultura, mano Eu vi que a cultura tá bem bonita aqui No jeito pra colher E logo, logo Vamos ter que colher o mais rápido possível Porque, cara, a galinha tá passando fome Cara, a galinha dos ovos de ouro, mano Tá passando é fome, meu amigo Ovo é muito caro, né As galinhas não tão por brincadeira que não está Verdade Ovo dá muito dinheiro, pessoal Ô, falando em ovo Tipo, na vida real Vocês perceberam que no inverno o preço do ovo sobe Por quê? Porque as galinhas botam menos ovo, rapaz Como é que pode, velho? Para de botar ovo nas bichinhas O preço sobe Pode cuidar É? Hã? Hã? Cabe demais, né Agora Então tá Quer ver se eu passo aqui? O que que eu não vou vender aí, mano? Cara, eu vou pegar aquela carretinha lá pra fazer gambiarra E vou ver o que que tem de menos pra colocar nela, né Porque eu acho que ela vai caber menos que as outras E se o tatuário é filipado, subir direto em cima do Da ponte? A galinha querendo subir, passar direto em cima da ponte ali Só não vai arrebentar com a escultura, hein, homens Senão eu vou arrebentar com a tua cara, hein Nossa senhora, deixa eu cuidar Que violência esse cara tá hoje, velho A tua cara de pau, a cara de tacho É Sabe? Violência nível mil O cara tá muito violento ultimamente Pode ser violento não Galera Galera, deixa eu ver aqui, mano Eu acho que tem menos ali Pelo que eu tô olhando ali Se eu não tiver cego, é os verdes ali, né Os alfaces É o alfaces Eu vou esperar o Renanzinho sair dali fazendo favor Mano, eu falo que o Jandir dele é um desastre, velho Não vira, mano Não vira Tem que fazer umas 500 voltas Ó tá, galera O que sobrou pra gente foi os ovos, ovos Ovos, ovos Eu vou tacar de qualquer jeito ali, pessoal Eu espero que se caiba tudo Agora vamos pro mouse Agora tem que largar o controle E partir pro mouse, rapaziada Senão não vai dar ruim não Pra eu carregar aqui Quer dizer, não vai dar bom Vai dar ruim, ó Pelo contrário Não vai dar ruim não? Ah, entendi Quer dizer, ruim vai dar Não desce ruim, dá bom Ó, onde ele tá tentando vender tomate aí, homem? Eu tô pegando O Fabinho tá pegando Deve estar dando em algum lugar, mano De alguma coisa Alguém tá tentando vender tomate Lugar que não é de vender tomate aí, ó Galera, daqui a pouco a gente mostra o preço pra vocês Mas tá bom o preço, tá ligado? Tá bom Tá bom o preço Vamos mostrar daqui a pouco Não sei, estão nos tomate por aqui Deve ser bug aqui da minha carretinha, cara Fabinho, para de forçar o tomate aí, cara Nossa, cara Tá vendo que os caras não querem comprar, mano? Facil, né? Parecendo a quesinha de dor insistente, tá ligado? Quesinha de dor chata Tipo, você não vai querer comprar Eu não quero, mas você vai Compra Eu tenho metas Eu vou te contar uma coisa Mas ele falou Ó, cubi aqui, cara Ficou bem Ficou bem organizado, né? Galerinha do toque Igualzinho Galera, dá um desconto que eu também tenho Tá? Do mesmo jeito que você está se mordendo aí Pode ter certeza que eu também tô O Stalin falou que semana que vem Vai fazer uma série de roleplay, tá, rapaziada? No farm aí Vai, vai Esse é anti-RP no farm RP Na verdade, ele falou que vai fazer de roleplay De roleplay? É É, eu vou ficar rolando aqui Pra um lado e pro outro na fazenda Vai, vai Estão aceitando os tomates por aqui Ah, galera Vocês saem dessas cargas bonitinhas A carga mais bonita que tem aqui é a minha, pô Joga tudo lá em cima Vai ficar lindo Vou ajudar o fan Lá vem A minha carga vai ficar linda Ah, você sabe que eu sou cuidadoso, vai Mentira Ali eu tá quente o que é jeito Ali eu tá quente o que é jeito Porque não dá pra colocar certo Beleza Meu Deus, agora ficou bugando ali do jeito Vou virar Eu virei o mágico, tá, galera Eu virei o magneto aqui Magnésio Tentei zoar aqui, mas não deu, velho Magnésio Não, magneto Do X-Men, pô Tô ligado Tipo, você move os negócios na força do pensamento Pra quem não é velho Assim, nós, tá ligado, rapaziada? Eu consigo Eu acho que esse negócio acabou faz tempo Eu ia falar de uma coisa que eu consigo mover Com a força do pensamento Eu vou ficar quieto Você consegue levantar bastante as coisas É bastante peso Eu vou ficar quieto depois dessa É, você consegue levantar bastante, sabe Bastante peso Caramba, mano Eu tô ficando branco Isso é ovo aqui, rapaz Eu aprendi A levantar as coisas Na escola da doutora Mia Ah, sim Doutora Ótimos ensinamentos Quem jogou esse pallet aqui Virado de cabeça pra baixo, velho Isso aí Acho que caiu Caiu, caiu, caiu Tô tentando fazer o meu boletim aqui, mano Tá, vamos tirar a cinta e passar de novo Vendela é tomate Oi, que vagabundo Eu tava mexendo aqui Ai, ai Agora não quer entrar mais Agora tá apertado Ah, essa galera aqui no trabalho Foda Deixa eu voltar aqui Eu tô concentrado aqui Tentando fazer uma coisa bonitinha Mas não tá isso aí, não Tá não Ó, a carga do Fabinho Tá ficando top aqui, não tá, Fabinho? Nossa, a nossa carga Tá ficando a mais cargada do mundo Tá ficando chique aqui Ah, tá ficando chique, vai Tá Mais ou menos Mais ou menos Vá lá Devagar, nós Vai ser Por que que eu tô A pior carga de todos, galera A pior carga que vocês fazem, velho? Pô, Giants, pelo amor de Deus, Giants Dá um jeito desse negócio de não aceitamos tomate por aqui, pô Cargar, velho Cargar? Não tá nem pra vender o negócio aí Não tá nem em lugar de vindo O Giants falando que não aceita tomate por aqui, velho Ah, mano, eu ajeito um lado Aí o Zó vai do outro lado Aí fica de lado Isso aqui dá pra até fazer o molho Ou só você divide no meio Ah, tá foda Tá foda aqui Tá foda? Ah, vai ficar assim, galera Olha que a nossa carga Tá ficando alta, está Pô, Fabinho, o que que você fez aqui, cara? A carga tá ficando alta, rapaz Eu não consigo mais subir Jogo bugado Pera aí que o homem que é Não consigo trepar Eu não consigo pegar ela mais Tira a cinta, tira a cinta pra me ver Desgrama, bugou Tira a cinta ali, calar Pega aqui essa bagaça Pega um certo aí Tira a cinta aí, deixa eu ver se eu consigo pegar esse tomate aqui que tá virado pro contrário Não, ela tá do outro lado Agora fui Já tá bom essa carga também Mais um tomatinho em cima Lá cai Sabe o que que você faz? Enche ele mais longe assim, ó Coloque, não tem segredo Vê Rapaz, ela tem que ser o mestre O mestre da cinta O mestre da... Ô, Fabinho Você colocou a cinta Fez um negócio que é pulido a minha mão, cara Vai Tá bom, tá bom Meu Deus, mano Mexi com o ovo é a pior coisa que tem na minha vida Literalmente É, depende, depende, depende O Fabinho, eu acho que cabe Mas as duas cargas aí, não cabe Deus te ouça, vamos tentar Tá Achei, achei, vou carregar o meu tomate Achei, 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 eita desgrava Você não aceita tomate na tua orelha, Giant Você não aceita tomate na tua orelha Vai aceitar sim Achei que ligar na Giant e pedir se eles gostam de tomate, né Ou desgrava Ah, não Não Onde veio parar o meu tomate Ah, esse é tanto ódio do tomate, Fabinho Em cima da estufa Beleza, eu não pego do lado de cá, o negócio é cair Aí, ó Fabinho tá com ódio do tomate A saga do dia com o Fabinho Nossa, velho Não aguento mais ver tomate Agora lembrei do mate do filme dos carros Vai colocando perto aqui que eu vou jogando, Fabinho Olha aí, galera Ficamos prontos aqui, faltando uns dois paletes pra completar aqui, mano E travou tudo Acho que foi minha internet Alô Então pega E fala Alô, Paco Moreno Alô, Paco Moreno Alô, Paco Moreno Alô, Paco Moreno Não Pode ter internet Caramba, mano Vocês devem ter essa altura aí, véi Pá Aproveitar? Ah, pega, mano Os caras tá como? Eu acho que eu vou cair Meu pai, o Fabinho não para, galera Alô, Fabinho Alô Alô Fabinho Não nos deixe aqui Ah, o Fabinho faleceu, cara Eu acho que a minha internet tá com uma desgrama Tá bem faleceu, cara Que o importante, cara Que a gente fez uma carga aqui E dentro do motorista mais barbeiro da fazenda, né, galera Rapaz Quantos porcento que tem de dar ruim isso aqui, galera? Deixa os comentários Mano, isso aqui vai dar muito ruim Ainda Mano, eu queria estar junto com os caras, velho Pra mim não falar Pra mim não falar que é 100% Eu vou falar 101% de dar ruim E quantos? 60%? Vai cagar, deixa eu pegar meu tratamento aqui Rapazada Então é isso aí, mano A gente carregou tudo aí A gente vai fazer a venda dos ovos aí E, mano No próximo vídeo a gente volta aí com a venda E deixa aí nos comentários o que que vai acontecer Será que o Fabinho vai ser na vai de tombar aquilo ali? Não sei É nóis, tamo junto Fica com Deus Fui! Fui!